Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Primal Legion Esse é um jogo novo grátis de celulares e ele é um RPG com temática da Idade da Pedra Onde o seu objetivo é incubar, treinar e evoluir monstros E nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco da gameplay, então vamos lá Bom, assim que vocês entrarem no jogo aí, vão poder escolher entre 4 personagens que serão o seu herói Então são eles, é o da floresta Temos o do deserto Temos o vulcão E o montanha da neve Então são esses 4 categorias que vocês vão poder escolher E botar seu nome ali, vai ser o seu personagem principal Bom, estamos aqui no menu principal do jogo Eu escolhi do deserto E aí nós temos aqui os nossos monstros que a gente pode fazer as evoluções Eles tem as suas categorias E temos aqui a parte que é o nosso próprio jogador Para fazer algumas evoluções Conseguir desbloquear Mais coisinhas e ganhar mais atributos Vamos lá, vamos para o combate aqui para mostrar para vocês as coisas básicas Depois a gente vai falando aqui O jogo legal está em português, que é muito bom Então, dá para vocês entenderem da história O barrigão está aqui, depois de lutar por tanto tempo Estou pensando a mesma coisa Vou mostrar que sou capaz Aqui está um pouco de carne assada com sal marinho Vamos lá Vamos clicar aqui em explorar O desafio aqui é um boss A raposa da fortuna E aí tem aqui os inimigos A posição que eles vão se encontrar Para a gente enfrentar E aqui embaixo da minha equipe Em cima são os inimigos e estão lá Bom, galera o combate é automático Então vocês não tem controle E ele é meio guia de turno Então ataca um, depois o outro Raposa da fortuna Atacou o meu carinha ali Já mandou bola de fogo Queimou, matou uns caras especiais Mais um ali Quando a barra amarela estiver carregada É que ele vai utilizar o especial supremo né De repente a terra tremeu E a fumaça do vulcão do outro lado explodiu Oh não, tsunami Está chegando Mas não temos para onde escapar Não entrem em pânico Estou vindo para apoiá-lo Wesley, coopere comigo na batalha Vamos lá Chegou alguém aqui para nos ajudar Eita Olha aí Fique firme, não deixe a tsunami te levar Nossa Beleza Quem veio aqui nos apoiar Estava nos ajudando bem Caramba, matou um dos meus tá Nossa, morreu mais um Ainda bem que esse cara chegou para ajudar Porque a gente ia morrer Aí conseguimos ganhar Dava ponto da fortuna E evoluímos mais um pouco Ganhamos XP Vamos confirmar Bom, estou todo molhado d'água no mar Pareço tão miserável Espera aí Onde está o Spirit Fox? Ele Uma vez fraco Veio do canto E uma cabecinha apareceu Olha só Como você ousa Ih caramba, eu pulei o diabo Calma aí Como você ousa me fazer passar vergonha na frente de tantas pessoas? Esperem, eu definitivamente não vou deixar você escapar Bom, está aqui então Olha só É... Aqui o presentezinho da primeira recarga Não esqueça de resgatar as recompensas por capítulo Então Por termos completado Ganhamos todos esses brindes aqui São os capítulos do jogo Esse aqui foi o capítulo 1 Tá? E aí nós temos aqui as missões ó Inclusive deixa eu pegar aqui mais Passando para o level 18 Deixa eu pegar aqui também 19 E aqui também Eu vou mostrar como vocês conseguem novos desses monstros Desses dragões né E Vamos promover logo nossa classe Vamos fazer aqui o sistema de promoção Tcharam Pro ouvido E aí melhorou aí ó Ganhamos mais ataque Jogador de ataque E jogador de perfurar Ganhamos aqui Essas duas negócios Inclusive ganhamos aí 5 ovos para poder E a recompensa grátis né Então Vamos coletar Se vocês quiserem o premium Vocês vão coletar tanto da direita quanto da esquerda E Vai ter aqui É por aquele valor ali de cima tá? Eu vou ficar só com o de graça mesmo Esses ovos vão servir para vocês Comunarem mais desses monstros Que vai ajudar na nossa batalha E Bom Aqui a parte de premium galera Vocês podem fazer as melhorias né Então fazer os upgrades Subir de nível Ó Se eu quero upar esse carinha aqui ó De fogo Vou lá Dou carne para ele E aí Vai se transformar em XP Mas ele não vai subir de nível Porque ele está no nível 17 Eu estou ali né Então não vai meio que Servir muito não Aqui na parte da casa nós temos as construções da tribo né Então a gente vai reconstruir todas essas estruturas aqui Inclusive vamos botar para construir aqui o mercado né Beleza Construímos E aqui no mercado galera Ó Vocês podem comprar umas coisas com dinheiro Outras Tá aqui ó Grátis Vamos pegar E aí tem outras com a moedinha do próprio jogo tá? Então ó Pontos de mercado Tem aqui a reputação Tem a da tribo E aí tem a do mercado de pacotes também tá? E aí aqui ó Na parte de sumão É onde justamente vocês vão Invocar né Mais desses monstros com o ovo né O ovo aqui É a moeda de troca Ou vocês utilizam o Essas conchinhas aqui também Mas enfim Vamos ver se a gente tem sorte Ó Rola toda essa animação Veio um ovo aí que parece ser comum A ovelha é fofa Olha só Bem legal né Deixa eu ver o que está aqui É Ah no VIP 2 ali vai ter 30% de sumão Tá beleza Então conseguimos o personagem Vamos lá E aí nós fazemos a evolução Mas já dá para ver que ele é um pouquinho mais fraco né Porque justamente aqui ó Temos a As cores No fundo da tela ó Roxo 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 E esse aqui é azul né Então ele é um pouquinho mais fraco Não vou gastar Meus recursos nele Bom vamos para o mais combate Tem aqui na parte de desafio muitos modos Mas vamos avançar um pouco mais na história do jogo né Para vocês verem Vamos lá Próximo capítulo Cataclisma Desastre derretido É difícil enxergar a noite O dragão Balão está Estacionado na costa Então só podemos andar no escuro Olha a floresta está cintilando com fogo ao longe Será que a Vila Uru está em apuros? Galinha verde Uma figura semelhante A galinha vegetal Surgiu na floresta Não é aquela galinha vegetal Que escapou mais cedo Ele disse que ia voltar para a Vila Uru Para contar Caramba deu tempo Desculpa gente Voltando aqui na minha equipe Eu esqueci de colocar Então ele ajuda aí um pouco a gente Pelo menos nesse início Até a gente pegar a manha do game E uma coisa legal galera Que mais na esquerda em baixo Tem as fotos dos nossos monstros Mostra né E mostra quanto que ele causou de dano Então é bom para vocês avaliarem Para ver qual é o ponto fraco da sua equipe Ou qual é o ponto forte né Que precisa investir mais Então é bem legal Tem essas estatísticas aí Diretamente do combate Vamos lá Congelou E agora show Derrotamos Ganhamos Ganhamos aí mais carne Comida Dinheiro Pegamos nível 20 Evolução The Prime Primo Prime Bom Vamos lá Vamos ver como é que é essa evolução Selecione o agressor Ok Vamos pegar esse carinha Vamos na parte de evoluir Ahn Cutelo Ih tá em inglês galera Haha Subir todos os níveis Vamos lá Vamos fechar E agora vamos para a parte de evolução Desbloqueamos uma nova habilidade tá É Então é importante fazer a evolução Além de melhorar o nosso ataque A defesa O PV E o perfurado do nosso Ai caramba Do nosso herói Batindo uma coisa aqui em casa Ahn Osso do dragão Bom Você pode ir para a caverna do dragão Para obter mais ossos de dragão Tá Então a gente vamos Vamos lá Vamos para a parte do ossos de dragão Desbloqueamos aí ó Pega o level 20 E vamos desafiar Para ganhar Né Aqui ó É a parte do dragão do corte né Deserto Aqui é de fogo E aí tem a glaciais E aí tem aqui também a de Planalto Tá então ó Vamos lá Vamos para a de deserto Que é o nosso dragãozinho ali Ele é de deserto Então a gente precisa dos ossos daqui tá É específico Para a região do personagem Matamos aí ó Conseguimos aqui os ossos Da corte de dragão né E agora a gente vai voltar E fazer a evolução completa do nosso personagem Vamos equipar Beleza Agora sim Nosso herói Nosso personagem Nosso monstro aí Tá bem forte Vamos lá Vamos ver ó Ótima ideia Nosso novo personagem A habilidade número 2 Derrota o alvo E se ela seguirá com outro golpe Vamos ver como é que é o segundo golpe dele Ah legal Olha só Caramba Forte hein Olha o que aconteceu galera Quando a gente faz uma eliminação com aquela habilidade O personagem ele tem direito a utilizar essa próxima habilidade no inimigo seguinte E aí se ele derrota Ele vai para o seguinte e o seguinte e o seguinte e o seguinte Foi o que aconteceu Então a gente ficou matando em cadeia né Muito bom Caramba Esse personagem é muito bom E é um personagem que eles estão dando aqui Por fazer as coisas básicas do jogo galera Então Nada de mais né Vamos fazer aqui a promoção de classe mais uma vez Sempre que vocês puderem façam Ó Caçador precipitante de nível 2 Que melhora os atributos do seu próprio personagem Tá Vou pegar aqui as recompensas tá Sempre aproveitem Aproveitem aí galera O jogo geralmente tem lançamentos com muitos É Eventos tá Bom vamos pular aqui toda a parte da história Para a gente poder avançar um pouco mais no combate do jogo E aí galera Se tiver códigos desse jogo aqui né Geralmente esses joguinhos tem códigos Eu vou trazer aqui no canal Mais vídeos se vocês quiserem Também né Um pouco mais da gameplay Um pouco mais avançado Eu vou continuar jogando aqui Então se vocês quiserem Deixa nos comentários Deixa também aí né Um like aí Que vocês ajudam muito Quando esse personagem ataque Eu sei que vai acabar a partida Pelo menos nesse início né Que a gente tá Bem forte Ó Agora a gente pode aumentar a velocidade de combate Para duas vezes né Então todas as animações Tudo que rola Tá em 2x Muito bom Ó Ele não matou Ele não deu sequência no golpe dele Vale a pena Ufar ele Para ele conseguir fazer esse tipo de coisa Sim Acho que vai valer a pena Então eu gastar um pouco mais de recursos E deixar ele forte Para ele conseguir né Matar os inimigos aí Em sequência Se a gente conseguir vencer esse combate Agora tá começando a ficar mais difícil Na próxima level Meus monstros vão começar a usar o especial Ó Usou Ó Ó Um morreu Mas vencemos Não tem problema Perder um dos monstros no meio do combate né O importante é que vocês consigam Passar Vamos explorar aqui esta área Ó Estranho Essa grama tem 2 grandes chifras Poderia ser um espírito? Ah era um espírito mesmo Ó Vamos pular aqui o diálogo E aí seguimos aí O veado gritante Ele é de suporte Ele é de fúria e dano né Então tem essas categorias Vamos aqui na parte de evolução Vamos ver se eu consigo fazer Um pouco mais de evolução No nosso carinha aqui né Ó Vamos evoluir mais uma vez? Não dá Então o jogo por que tu tá me indicando? Não sei Mas vamos aqui subir um pouco mais de nível nele Então vamos Ah tá ó O nível do Prime não pode exceder o nível do jogador tá Então como eu tô no nível 20 né É o nível máximo que esses meus monstros vão conseguir Mas esse carinha aqui eu conseguiria Ó Eu vou tá indicando toda hora pra eu evoluir Eu não sei se é uma dica Ou se é uma obrigação Ah não é pra evoluir esse aqui do default Vamos lá Caramba Agora ele tá maneiro hein Já vamos equipar Vamos que vai ser aqui ó Isso sim Uh Brabo demais E a segunda habilidade dele é muito boa cara Vamos ver, vamos ver Deixa eu já pegar aqui mais recompensa né O XP ó Vamos passar pro nível 21 Nossa Por um pouquinho a gente não conseguiu concluir E passar pro nível 21 Vamos colocar Temos 5 slots agora E vamos substituir aqui ó Que o jogo tá pedindo Pra gente trocar Bom Ah é, vamos lá, vamos lá Só deixa eu colocar aqui Esqueci de colocar o negócio nele Oh Jogo divertido Os gráficos são bem bonitos né Há o seu ponto aí Então Bem interessante Ó Ó o cara novo é nosso elétricosinho Ai não foi quase E uma coisa galera Vocês já podem ter notado que a sequência né De golpes É da esquerda Pra direita Pra direita da nossa tela do celular Então Se vocês querem que o Amarelo ataque primeiro Ele vá lá e faça isso Entendeu Se vocês querem que um outro Vocês botam ele na esquerda Na frente Tá então É importante essa ordem aí Ó lá Tanto que sempre começa pelo de fogo Depois o elétrico E por aí vai Tá então Se vocês quiserem Vocês tem que jogar Dessa forma Ai reviveu Ele reviveu Beleza Reviveu pra morrer de novo Ai não matou Nunca mata aquele cara ali Ele fica com bastante vida E aquele personagem que tá curando ali É chato Morreu Foi Boa Uh Confirmar E uma coisa galera O modo tem aqui ó Dojo das mil bestas Então nós temos vários modos aqui ó Pra gente desafiar né Eu acho que eu não tenho força suficiente Ainda Nós temos aqui ó A caça da selva Temos muitas outras coisas Além do arena Que é o modo online desse jogo Você desbloqueou No 3 de 7 da fase E aí tem aqui Toda a parte né É do manual Do jogo Tem todas as informações Tem a sua casa A sua vila que você vai restaurante Restaurando né No caso Ó temos a Relíquia Runa Insignia Filhagem da ilha Então tem muita coisa Pra ser desbloqueada do jogo Então galera esse é o jogo O link dele vai tá na descrição Novamente aí Grátis né E se vocês gostam E bom quero agradecer mais uma vez Quem acompanhou o vídeo até aqui De verdade galera Muito obrigado mesmo Eu te peço por favor Não esqueçam de se inscrever no meu canal Ative o sininho Pra vocês ficarem por dentro de tudo né Quando lança jogos novos Eu sempre tô trazendo aqui no canal Então se vocês quiserem Ficar atualizados Do mundo de games mobiles E também alguns jogos de PC O canal é este E o like de vocês ajuda demais Então não saem desse vídeo aqui Sem deixar o seu like Bom Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos e... Uuuuui Tchau 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 Tchau